estavam para agir desse jeito também. O Coronel Racote, comandante da tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está conosco ao vivo aqui no Brasil Gente por Telefone para explicar melhor para mim, para todos vocês, como é que funciona uma ação como essa. Porque apesar da tranquilidade do policial ali, saiba você, é uma ação delicadíssima, uma ação que pode sair de controle a qualquer momento. Comandante, uma ótima tarde ao senhor, obrigado por nos atender mais uma vez gentilmente aqui no Brasil Gente. E é importante enviar essa mensagem para os nossos telespectadores. Apesar da tranquilidade do policial, que isso vem depois de muito preparo, estudo, preparo operacional, ou seja, treinamento em cima de treinamento. Os policiais do GAT treinam diariamente para quando precisar agir desse jeito aqui. Apesar desse preparo, apesar dessa tranquilidade, se trata de uma ação delicadíssima, né, comandante? Perfeitamente, Geraldo Ateno, uma boa tarde, prazer em falar com você. Prazer é meu. Apesar dos secretadores, exatamente o que está falando, uma tomada de decisão sobre estresse, né, os nossos operadores são treinados, capacitados para esse tipo de atuação. Igual ocorrência de ontem, o GAT foi acionado, o atendimento de ocorrência com o refém. De pronto, a equipe colheu as informações iniciais e realizar o deslocamento. Segundo as equipes diárias, dois criminosos estavam fazendo reféns, uma família de quatro pessoas, sendo um casal e duas crianças. As informações indicavam que os criminosos tentaram roubar, primeiramente, uma outra residência, contendo mais quatro pessoas, porém, deixaram essa residência logo em seguida e permanecendo com a família local e adentrar numa outra casa ainda. Com a chegada das equipes do policiamento territorial, tomaram de refém uma outra família. Já pelo local dos fatos, houve a transição com o GAT, controlada com as equipes da área. A unidade de intervenção tática do GAT se posicionou exatamente, como você está falando, preparada já, pronto para condições, juntamente com a equipe de negociação, de uma forma estratégica, treinada, para uma eventual atuação emergencial ou programada, de acordo com as regras de engajamento previamente estabelecidas. Com as equipes posicionadas, iniciou uma negociação. Um dos causadores que estava à frente da verbalização encontrava-se muito nervoso, a todo instante fazendo exigências, dificultando esse processo de negociação. Então, após 40 minutos de negociação real, utilizando as técnicas de psicologia, de atendimento de reivindicações razoáveis, foi possível evoluir para uma escalada de mudança comportamental, culminando na rendição dos causadores e a libertação de todos os reféns, todos os direitos e, posteriormente, os causadores conduzidos ao 73DP. Exigência racional, traz a minha esposa aqui, eu quero a imprensa, essas coisas que são pedidas, normalmente, vocês acabam atendendo, né, comandante, para o bem da própria ação, para que a ação termine da melhor forma possível, para a ação terminar da melhor forma possível. Agora, vendo esse vídeo aqui, me pintou uma dúvida aqui. A gente se lembra que, há poucos dias, teve um atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump. O Trump não foi morto por um milagre, né? O cara deu um tiro de fuzil na orelha dele e, por um movimento de cabeça, aquele tiro não acertou, por um movimento que ele fez, o tiro não acertou a cabeça dele próprio. E, depois, algo surpreendente veio à tona, né? De que o atirador de elite, ele tinha o cara na mira e não atirou, porque não tinha ordem para atirar. Pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, um policial como esse do GAT, que está na linha de frente ali, negociando e amparado por outro policial que está armado. Se o sequestrador está armado também e coloca a vítima numa situação de risco ali, eminente mesmo, ele pode atirar ou ele depende de uma autorização de alguém que está por trás? Como é que funciona isso, comandante? Joel, desde o início, é realizado regras de engajamento, tá? Risco de vida insuportável é colocado em consideração exatamente esse ponto. Enfim, o policial tem autonomia, mas isso é utilizado, empregado de uma forma sincronizada, dentro de uma consciência situacional, imagem operacional comum, com todos os operadores. Você parte para uma negociação mais tática, exatamente para não acontecer o que aconteceu, no caso ali, de repente a pessoa virar a cabeça, se afastar e ter essa questão, tá? Mas assim, apesar de ser uma ação individual, ela é totalmente coletiva. Já é passado logo no começo todas as possibilidades em que esse operador vai ter a tomada de decisão de utilizar o emprego da força, tá? Então, isso é treinado constantemente para que seja uma atuação sincronizada e sob comando. Entendido. Coronel Racute, meu amigo, muito obrigado, viu? Um abraço ao senhor, parabéns ao senhor e todos os envolvidos nessa ação. Espero contar com o senhor outras vezes aqui. Um abraço, viu, comandante? Eu que agradeço, as viaturas de rota estão na rua, as viaturas da Rucam também, as equipes do Canil realizando operações, a cavalaria aqui na área central garantindo a segurança de todos, o terceiro batalhão de choque, nosso batalhão de controle subservi, também realizando o patrulhamento tático nesse momento nas regiões de São Paulo, visando a proteção da sociedade. Com certeza.